Olá pessoal de casa, grande satisfação estar aqui com vocês hoje comentando a prova do Enem. Bom, a prova do Enem me deixa muito feliz porque ela consegue seguir um padrão todo o ano. Vimos muitas questões envolvendo atualidades, como por exemplo os BRICS, como por exemplo o crescimento populacional envolvendo conurbação. Temos um tema muito discutido esse ano, foi a Comissão Nacional da Verdade. Vimos isso em jornais, vimos isso em documentários, enfim, um tema muito abordado durante o ano, portanto caiu na prova do Enem como já era de se esperar. Vimos também uma prova muito ilustrativa, charges, poemas, músicas, quadros, na parte de ciências da natureza, por exemplo, temas que a gente já sabia que ia cair mesmo. Biotecnologia, imunologia, questões ambientais, por exemplo, envolvendo a dissolução do carbonato de cálcio dos recifes de coral. A gente falou isso muito para os alunos durante a semana. Enfim, questões envolvendo genética, tratamento da água, era questão certa água e, é claro, poluição. As questões envolvendo o meio ambiente, elas jamais ficarão de fora do Enem. Portanto, uma prova que realmente seguiu o padrão, os alunos acharam realmente uma prova excelente porque se prepararam da forma correta, ou seja, do padrão que o Enem segue todo ano. Portanto, eu admiro muito o Inep, o MEC, pela abordagem dos conteúdos e eu acho que a prova foi muito bacana mesmo. Um abraço a todos e um excelente segundo dia de prova. Preparem-se para a redação. Um bom texto é primordial na sua nota. Tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau.